O jogo aconteceu no Dolivar Lavarda em Pato Branco porque as obras do Novo Ginásio em São Lourenço ainda não foram concluídas. Mas o confronto catarinense pela liga entre São Lourenço e Tubarão foi agitado. Churrasco mandou essa na trave. O Tubarão obrigou o goleiro Serjão a fazer boas defesas. Na melhor chance do São Lourenço, Levi mandou para fora. O castigo veio no final. Falta para o Tubarão e Murilo rolou para Andrei fazer 1x0. No segundo tempo, ataque do Tubarão e após troca de passes, Murilo de cabeça fez o segundo logo aos dois minutos. No desespero, São Lourenço partiu para o ataque, mas errava nas finalizações. Faltando três minutos, a bola sobrou para Murilo que de longe fez o terceiro do Tubarão 3x0. E não era mesmo o dia do São Lourenço. Vitinho cobrou o tiro livre no travessão. Final São Lourenço do Oeste 0, Tubarão 3.